Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, mais um caso de feminicídio no Amazonas. Um homem matou a própria esposa com 30 facadas na comunidade Lago Preto, município de Careiro, região metropolitana de Manaus. O crime ocorreu na madrugada desta segunda. De acordo com informações iniciais, o homem teria ficado com ciúmes. E após o assassinato, o homem fugiu e segue foragindo. A vítima foi identificada como Jacira Souza de Lima. A polícia segue procurando Augustinho Rodrigues. E mais detalhes desse caso você encontra na editoria de polícia. Eu sou o Enilton Júnior do Portal Norte de Notícias. Música Música